A Edilázia vai ficar com raiva da gente com toda razão, tá? Foi porque o Apolo levou o Raí no tal clube de esgrima que o doutor Afonso encontrou ele. Olha, eu não concordo com você não, Preta. Ficar com raiva da gente por quê? Será que a dona Edilázia nunca desconfiou que os dois iam se encontrar de qualquer jeito? A gente não tem culpa do Apolo ser parecido com o Paco. Acho que é a maluquice da dona Edilázia, olha. Parece que ela acha que pode desafiar as leis da vida. Preta, por mais defeito que o doutor Afonso tenha, ele também é pai do Apolo. Que questão é essa, Felipe, de leis da vida? Leis da vida, ela viu, ela viu tudo que o doutor Afonso fez com o Paco. Ela tem todo o direito de querer defender o filho dela. Mas ele não é só filho dela, é filho dele também. É irmão do Paco, tio do Raí. Vai viver preso ao papel de filhinho da Edilázia? Poxa, ele quer curtir o sobrinho dele, ele tem esse direito. Antes dele ser tio do Raí, Felipe, ele é filho da dona Edilázia. Foi ela que alimentou, que passou leitinho em claro, que protegeu. A gente não tem o direito de mexer nessa história. O Apolo é filho da dona Edilázia, mãe. Eu vou ter que ir, eu estou com pressa. O senhor não vai poder ficar sozinho aqui no Paco. Eu preciso, sou um pouquinho mais do senhor. Eu já te disse, o senhor, eu não posso. Até me esqueci, não me apresentei ainda. Muito prazer, eu sou Afonso Namertini. O senhor já ouviu falar no meu nome, claro, o senhor me conhece. Eu sou Afonso Namertini. Não, deveria. O senhor nunca ouviu falar no Grupo Lamertini? Não, eu não sou ligado nessas coisas de empresa, de negócio. Eu não me interesso muito por essas coisas. Não tem nada a ver com o meu mundo. O que é que tem a ver com o seu mundo? Qual é o seu mundo? Qual é a sua família? Você nasceu aqui no Rio de Janeiro. O senhor não deve estar entendendo. Eu disse que eu não tenho tempo pra conversar, tá? Mas, escuta, é um compromisso de trabalho que está preocupando o senhor. Eu pago. Quanto é que o senhor quer por meia hora do seu tempo pra conversar comigo? Quanto custa a meia hora do seu tempo? O senhor me diz quanto é. Eu pago. Quanto é? Faz o seu preço. Você paga. Que conversa é essa? Meu tempo não está à venda não, meu senhor. Se você quiser, você pode ficar aqui sozinho no meu bar, porque eu tenho a minha vida pra... Apolo! 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 Droga! Cheguei tarde demais. Eu ouvi você dizer que Apolo é filho da dona Edilásia, mãe? Filho, olha só. Tem coisa que adulto fala e que criança não entende, sabe? Então... Ah, mãe, você sempre diz isso quando você quer mentir. Eu sou criança, mas eu não sou burro não, tá? Apolo é ou não é filho da dona Edilásia? O que tem difícil nisso? É só dizer se sim ou não. O Apolo é filho da Edilásia sim, Raí. Ué, então como é que o Apolo é meu tio? Olha, Raí, a gente já respondeu a sua pergunta, agora chega. Tá? Vai lá pro quarto. Vai, vai. Não, peraí, peraí. Eu vi vocês falando que o Apolo é meu tio. Filho, olha, acho que você ouviu errado. Eu e o Felipe, a gente tava falando... Ah, quer saber, também não quer contar, não conta, tá? Não é que essa história de que criança ouve tudo errado, não. Tá vendo? Tá vendo? Ele tem razão. Eu não tenho o costume de mentir pra ele. Tô fazendo outra vez uma bagunça na cabeça do meu filho. Que apostar quanto? Que o Raí ainda vai soltar isso pro doutor Afonso. Preto, se ele quiser soltar, que solte. A gente vai fazer o quê? A dona Edilásia cisma em conhecer o Raí. O Apolo leva ele pro clube de esgrima. Os dois sabem que ele é muito ligado ao doutor Afonso. Vocês vão querer o quê? Que o menino dessa idade seja guardião desse segredo? Agora é só questão de tempo, esperar o doutor Afonso matar essa chorada. Apolo, graças a Deus! Ai, que bom, olha, eu estive lá no pier, eu vi você saindo, o Afonso te chamando. Você esteve com ele? Estive.